Pilantra, no início dos anos 90, estreou a série animada... Quem é que não sabe o que é o Simpsons? Então que se lasque, o resumo de hoje é o Simpsons, o filme de 2007. Essa história começa com o show da banda Dia Verde no meio do mar. Então, depois de três horas, eles decidem falar sobre um assunto importante. O meio ambiente. O pessoal fica furioso, sai daí, razão da minha ira, meio ambiente ok. Aí joga uma pedrada nos ovos do baterista, a poluição corrói o palco e já era, Dia Verde morreu. Então bora pra igreja, onde dá uma doida no vovô. Ai, se lascamos, cuidado com o rabo torto, o rabo torto vai matar a gente. E eles vão tomar um sorvete. Depois o Homer tenta matar o Bart e a Liz arruma o namorado. Ei, bichinho, se eu fosse bonito eu pedia pra ficar contido, mas como eu sou lindo, pede tu. Enquanto isso, o Homer. Ei, diabo do meu nojo, eu duvido tu andar de skate pelado. Mas duvida, duvida ou de besta. Aí ele vai e a polícia começa a perseguir ele, então ele der um tiro na rodinha lá e ele é preso. Ele começa, foi meu pai que mandou, eu tô dizendo. E o pai, não sei nada disso não, diabo desse menino recheio de arrumação. Eles vão merendar e o Homer adota um porco. O Bart fica com inveja e tenta cometer um homicídio. Mas o Ned aparece e começa, deixa de ser mal ouvido, menino. Bó pescar amanhã? E o Bart, se tu for voo. Depois a Liz é junto o pessoal pra dizer que eles estão lascando tudo. Para de jogar imundície no lago, seus jumentos. Tá papocando tudo aí e o prefeito decide. Não, vai jogar mais lixo não, tá proibido jogar lixo no lago. É pra ser proibido desde sempre, né? Mas o Homer joga um negócio cheio de fezes de porco e dele lá. Nisso aí, a poluição da cidade fica muito poluída. E o governo fecha a cidade toda numa cúpula. E a população vai matar os Simpsons. Mas o bebê conhece um portal, a caixinha de areia. Então a família toda passa por lá e os Simpsons agora estão fora daqui. Por que os outros não passam também pelo buraco? Você tá se perguntando que eu sei. Porque depois de uns tiros o buraco se atolou. Os Simpsons passam a ser perseguidos pelo governo e o Homer revela seu plano. Bora pro Alasca! Ele dá uma voltinha no Globo da Morte, ganha uma caminhonete e a família vai pro Alasca. Só que a cúpula está começando a rachar e o governo decide papocar a cidade todinha. O Simpsons ficou sabendo aí. Não, não pode fazer isso não. Mas o Homer tá nem aí, quer saber não. Não, tá nem aí. Quero aqui se lasque tudinho. E começa a enforcar o Bartolomeu, deixa o mestre sair, desgraçado. No outro dia o Homer vai jogar um GTA e quando chega em casa, cadê o pessoal? Tinham se mandado tudinho. E a Marge deixou só uma fita dizendo, nossa, eu safado, eu fui lá salvar Springfield. Eu te amo. Aí o Homer conhece uma doida que fica soprando na boca dele e ele percebe que tem que salvar Springfield também. Os outros Simpsons já tinham sido pegos pelos homens e já estão na cidade de novo, tudo preso lá. E a bomba já tá na cidade também. O Homer aparece, lasca o burro no guarda e começa a escalar pela cúpula. Ele volta pra cidade também e leva uma pedrada na cabeça. Quando parecia não haver mais esperanças, Homer Simpson encontra o Momotoca, rouba o chapéu, pega a bomba e tenta fazer as pazes com o filho dele. Ei, nojento, quer segurar a bomba pro pai? Ora se não, e eles vão. Rota um Fortunatisson pra tocar aí, DJ. Começa a pilotagem no maior globo da morte do universo. E enquanto isso, os vândalos levam uma espalhada. Bart joga a bomba pelo buraco, papoca tudo, o vidro se quebra e tá bom. Os Simpsons salvavam o Springfield. Mas quando parecia estar tudo bem, o doido lá do governo aparece com uma escopeta pra papocar o Homer e o Bart. Então ele leva uma pedrada e foi a Meg. Então toma pilotagem e beijo na boca. E acabou-se. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Você vai me dizer que é pra sempre, isso é amor, ou tu tá viçando comigo? Oh, baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, tu chama meu nome. Eu não quero tocar em você, oh, baby. Fazer o teu jogo vai me deixar doido. Eu sei que você pensa o amor é do seu jeito. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais. Alô?